Feijão mulatinho, feijão preto, feijão branco, está aí a mesa pronta, faltando verniz, comecei já com uma mão de verniz aqui de leve, mas vou envernizar ela toda para proteger do caruncho e da umidade para não embolorar no mofá. Essa aqui já está envernizada, uma espiral feito de feijão branco e feijão preto. Então é colagem de feijões fazendo mosaico na mesa para o restaurante Bristô Natural. É nóis, na fita, trampando.